Oi, tudo bem? Como vocês estão? Não sei se vocês estão aparecendo aí. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, estou aqui com a minha mãe, que ela veio fazer tratamento. Ela veio, quando eu vim, trouxe ela aqui. Mas já hoje a gente já vai, a gente vai embora. Como vocês estão, gente? Não, gente, sou solteira. Minha mãe está ali, ó. Está ali no quarto. Ai, que ela está conversando no celular. É que assim, gente, minha mãe não gosta muito de aparecer, porque ela está com o cabelo curtinho. Aí ela tem vergonha. Mas ela está aqui. Estou bem, gente, bem melhor da plástica, graças a Deus. Minha mãe está bem. Ela veio hoje fazer tratamento em Jaú. E a gente está aqui. Ela está meio chateada com algumas coisas que estão acontecendo, mas está tudo bem. Eu estou tentando acalmar ela aqui. Vocês devem saber do que está acontecendo já, né? Tenho OnlyFans, sim. Meu filho está bem. Meu sobrinho acabou de vir visitar a gente aqui. Daí ele foi lá junto com a minha irmã para levar eles. Gente, ó, eu quero falar para vocês uma coisa assim. Eu só vou falar uma coisa. A gente... Assim, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente mostra, é tudo que a gente planeja. Tá? O vídeo, quando a gente grava, a gente pensa para falar, a gente pode cortar, a gente pode inventar. Enfim, várias coisas, né? Aqui é uma live. Então, o que vocês quiserem perguntar? Então, gente. É assim, ó. É o seguinte. Eu estou aqui com a minha mãe. Nós viemos hoje, ontem, na verdade. Chegamos ontem, né? Ontem... Não, ontem. É ontem. Ontem foi domingo. Na verdade. A gente chegou ontem à tarde. Bem à tarde, aliás. Chegamos à noite aqui. Inclusive, quem trouxe nós aqui foi o pai do meu filho. Ele teve que faltar do serviço para poder vir trazer minha mãe, porque eu não sei dirigir na estrada. Então, ele veio. Graças a ele, a gente conseguiu trazer minha mãe, porque a minha irmã também sempre traz ela. A minha outra irmã. Não é a Nani. É a outra irmã. E ela não pode também, sempre está faltando do emprego dela, né? Para vir trazer minha mãe. E como apareceu essa oportunidade da gente vir trazer, a gente trouxe. Oi, Arthur. Tudo bem? Minha mãe está bem, graças a Deus. Está passando por alguns momentos difíceis, mas que logo ela vai... Minha mãe tira de letra, gente, essas coisas. Ela é pacificadora de tudo. Minha mãe é paz e amor, sempre. Quem fizer algo que não seja isso, não provém da minha mãe. Realmente. Ai, gente. Vou pôr esse celular, vou carregar. Espera aí. Ai. Deixa eu procurar meu carregador. Sabe meu carregador? Deixa eu procurar, gente. Estou procurando meu carregador, porque senão vai desligar esse celular. Eu sempre faço isso, gente. Eu nunca carrego o celular. Espera aí. Onde que é esse carregador? Eu tinha colocado aqui. Eu tinha colocado aqui. Será que a pessoa acordou aqui? Neste momento, estou na casa da minha irmã. Estou aqui, eu, minha mamis, ali. Nós estamos... Logo, logo, vamos se aprontar para ir embora. Estou ao banho, bem quentinho. Gente, cadê o meu carregador? Sopinha para a mamãe. Ai, gente. Então... Olha mesmo. Gente, cadê? Eu acho que eu não pude o meu bolso. Bom... Não sei. Gente, eu vou postar vídeo logo em breve, tá? É porque está meio corrido para cá. Não está indo show? Está meio corridinho aqui. Aí a gente acaba não conseguindo gravar. Oi, Alain. Que frio. Que frio. Ai, gente. Alguém guardou o meu carregador. E eu não sei onde foi. Acho que não, porque... Eu não lembro de ter posto para carregá-lo no carro. Porque ele não conecta. Tem dois carregadores paraguaios. Serve. Gente, céu. Sumi carregador. Muito... Ai, meu cobertor. Caramba, meu cobertor. Gente, eu estou com muito frio. Nossa, sério. Oi, Antônio Carlos. Desabençoe. Ó. Sinceramente. Eu nem sei o que te falar. Ai, Curitiba. Deve estar congelando aí mesmo. Paraná diz que é muito frio. E onde eu moro é diviso de Paraná. Então, se aqui está frio, lá na minha cidade está mais ainda. O Wellington, um beijo. Um abraço. Não é. Ele é quadradinho. Não me casei, gente. Já fui casada. Já não deu certo. Gente, minha caixa postal está no meu Instagram, tá? Eu não sei falar para vocês de cor. Porque eu não sei. Mas, gente, quando vocês mandarem a caixa postal para mim, por favor, manda uma cartinha junto, um bilhete, falando se eu posso falar o nome de vocês. Porque se não acontecer igual esses dias, que a pessoa não mandou que eu podia falar o nome e eu não falei. Porque eu tenho medo de falar. Aí, se pode ou não. Aí, o que aconteceu? A pessoa ficou chateada comigo porque eu não falei. Mas eu não sabia que podia falar. Sabe como a pessoa já mandou? Me xingando. Aí, eu falei. Agora eu não vou falar. Oi. Clinger. Clinger. Como que fala isso? Está quentinho. Vem visitar. Ai, estou correndo para o Ceará. Adoro. Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. Ai, gente, obrigada por vocês me descontraírem aqui que eu estava, sabe, assim, muito tenso. Meus amores, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Bom, ontem aconteceu uma reunião aqui em casa. A gente chegou aqui para levar minha mãe para se tratar, tudo. Viemos visitar minha irmã, que ela mora aqui em Pederneiras. E nessa visita, minha irmã fez uma janta. Até postei uma foto lá no meu stories. Quem quiser, vai lá olhar. Estavam todos aqui. Estava eu, minha irmã Patrícia. A Elaine, que é a Nani, Chanel. E o pai do meu filho e o meu filho. E minha mãe, né? Só que, infelizmente, gente, como sempre, tem uma coisa que acontece que eu não sei. Que é assim. Minha mãe, assim, minha mãe sempre educou muito bem as filhas dela. Minha mãe sempre deu muito amor. Ao contrário do meu pai, que sempre deu... Assim, meu pai, ele sempre criou a gente, claro. É aquilo, né? Pai é mais chucro mesmo. É mais, assim, reservado. Mais durão. Só que, assim, a minha mãe sempre deu amor para a gente. É um amor diferente. Hoje em dia, a gente cria o filho da gente. Que nem eu, meu filho. Eu encho de beijo, de abraço, mordo. Mais antigamente, gente. As mães não têm isso. Sabe, o amor dela com os filhos é um amor, assim, de preocupação. É um amor de preocupação. É um amor... Mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu só sei de uma coisa. Que hoje ela está passando por um momento difícil. Que é o quê? Que é o quê, gente? É, assim, é um tratamento, né? Lembra daquela live que eu já fiz há um bom tempo atrás? Que eu tinha me afastado do canal, né? Tava, assim, ó, bombando e me afastei do nada. E, de repente, aconteceu isso. De eu sumir. E eu expliquei nessa live. Eu tenho ainda essa live. Não sei se está nesse canal ou se está no Sweet Girl. Não lembro mais. Só sei que eu tive que me afastar um pouco. Voltava, mas voltava. Vocês até falavam. Nossa, Fabrício, você está estranha nos vídeos. Você está... Sei lá. Você não está totalmente se soltando. E era isso aí. Passou tudo. Daí, gente, eu, pela graça de Deus, né? Eu fui crescendo aqui, graças a vocês. Graças a vocês gostarem de mim. Provavelmente é porque eu tenho algo que agrada a vocês. Creio que não seja somente o que tem por fora, mas acho que é algo que tem por dentro também. E acontece que, infelizmente, as pessoas se incomodam com isso. Só que quem se incomoda, infelizmente, não são só pessoas de fora. Às vezes são pessoas de dentro da família da gente. E como eu sou muito apegada com a minha mãe, gente, eu sou a caçula. Você sabe o que é isso? Sou a caçula da minha mãe. Então, caçula já é muito grude, né? Pensa, sou a mais nova. Minha mãe trata eu igual um bebê. Sabe assim? Minha mãe me trata igual como se fosse um neném, gente. Pra vocês terem noção, minha mãe, ela não deixa eu dirigir na estrada. Tri, sabe onde tá o meu carregador? Não, tô fazendo live. Meu carregador. É claro, eu tinha desconectado, tinha pôr em cima da cama. Em cima da cama. É. E, gente, vocês sabem, caçula é atingido de todos os lados. Como dizem a minha rapa do tacho. Gente, eu só sei que... Ai, gente, isso aqui parece coleira. E, assim, gente, caçula leva chumbo de todos os lados. Todos os lados. Por quê? Porque o caçula sempre tem mais mordomia. O que é mordomia, gente? Não é você ficar com a bunda pra cima. Não é. Eu trabalhei desde os meus 16 anos. Sempre trabalhei. Nunca ganhei muito bem, não. Tá. Salário normal. Como todo ser humano trabalha, tem um salário. Só que, assim, minha mãe sempre falou, Fabrícia, eu quero que você cresça. Então, eu quero que você adquira essas coisas. A minha mãe sempre falou assim pra mim. Não, é... Esse é o seu, né? Não. Esse é do Zé. Aí, sempre quis isso pra mim. E, assim, graças a ela, graças a ela, eu tenho tudo. Entendeu? Ah, bolota é essa? Ah, sim. Mas o da Brice, viu? Não, não tem ela. E, assim, vou indo pro berço, querida. Amo conversar com você. Um grande beijo. Beijo, Arthur. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Então, gente, é assim. A vida é assim, entendeu? E, infelizmente, quando a minha mãe e minha mãe teve cinco filhos, desde o primeiro filho até o último filho, muda muitas coisas. O tempo muda. E é assim, gente. Não tem o que fazer. Só que, quando a minha mãe precisou, quem tava do lado da... foi eu e minha outra irmã. Precisou o quê? De atenção, né? Porque, não sei se vocês sabem, eu tenho um irmão que é falecido. Minha mãe ficou sozinha. E, gente, eu dormia de grude, assim, com a minha mãe. Eu dormia na cama com ela. Então, assim, não tem o que a outra pessoa achar ruim. Entendeu? Não tem. Infelizmente, é assim. Babou, faz um vídeo pra nós. Vou fazer, gente. Se vocês verem as fotos que eu fiz. Olha. Tô me amando, viu? Ai, também amando vocês. Eu tô me amando, gente. Vocês não têm noção. Nossa. Se um dia eu tive baixa autoestima, hoje eu não tenho mais. Mentira. Mulher nunca tá feliz com nada. Oi, Berenice. Mas você mandou comentário aqui? Tava, Carlos. Tava. Só que eu não postei no Instagram, porque não pode, né? Mas minha vontade é de postar, porque eu tô nem aí também. Oi, Henrique. Um beijo. Sim, mãe é pedra preciosa. É o amor da minha vida. Gente, sério. Eu tô com um vestidinho. Vestidinho preto. Vou voltar com os vídeos, gente. É que tá meio corrido aqui. Gente, se sumir a live, é porque o meu celular desligou, tá bom? Olho da Juliana pra isso. Só sei de uma coisa, gente. Porque eu não vou expor ninguém aqui, não. Eu acho que eu não pude dentro do carro, né? Dentro da bolsa minha. Não tá, né? Minha bolsa tá dentro do carro. Tá. Depois eu pego. Oi, Gil. Oi, Gil. Oi, Gil. Vou fazer um chá. Ai, chá não. Tá faltando o favorito. Casa comigo. Quatro. Dê quatro. Você gosta? Ó, você gosta, Gabriel? Aham. Só tô caindo pra mim assim. Me dá uma das confusas rapidinho. Ai, gente. Ai, gente. Na verdade, é assim, né? Quando a gente tá contente, ninguém gosta de ver ninguém feliz. Essa que é a realidade. Feliz que eu digo, gente, é felicidade... Não material. Felicidade de... De coisas acontecer. O que que é coisas acontecer? Sonho se realizar. O que que são sonhos se realizar? Primeiramente, felicidade é... De tá com a minha mãe aqui. De tá tudo bem. Entendeu? Igual vocês perguntam sempre dela. Ela tá bem. Então, isso pra mim já é um motivo de estar feliz já. Entendeu? Isso já é um motivo. Meu filho ter saúde. Já é motivo de eu estar feliz. Aqui na live? Até o celular durar. Uma atriz da Globo. Já chamaram de Paula Oliveira. Mariana Rui Barbosa. Coitada. Gente, essas meninas não podem nem sonhar que vocês estão falando isso. Tem 26 anos. Raimundo, um beijo. Beijão. Obrigada, Jorge. Brigadinho. Obrigada, Gleison. Gente, ó. Eu só vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Brigadinho. Clinger. Ou é clíger? Clinger ou clínger? Tá rindo aqui. Tá rindo. Tá achando graça, Linha. Sou solteira, gente. Seu beijão. Seu... Cai da cana. Gente, então. Como vocês viram, né? Sou a esposa, sou também a minha mãe, a família. Sabe, gente? Eu só sinto pela pessoa. Exatamente, gente. Nesse momento, quem tá aqui com ela sou eu e a minha irmã. Então, isso já diz muita coisa. Né? Não preciso nem falar. Então, assim, é... Não foi por falta de chamar. Entendeu? Teve que... O pai do meu foi faltar de serviço pra eu poder vir. Então, assim, é algo que poderia, né? Ser resolvido. Entre os filhos. Eu não sei dirigir em estrada, gente. Sou muito medrosa. Minha mãe também não deixa. Fui ali... Agora... Hoje. Já hoje. Pra Bauru. Dirigindo com a minha irmã do lado. Nossa, gente. Minha mãe ficou... Na hora que eu cheguei lá, eu tive que avisar. Na hora que ele voltou, eu tive que avisar. Então... Ela morre de medo. Ela acha que eu não sei dirigir, não. Deus na frente é tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu sou grata a Deus pela saúde do meu filho, da minha mãe. Antes, eles do que eu. Ai, tá toda chique. Na verdade, gente, só tô com um vestido preto. Colar. Porque esse colar aqui não é ouro, não. É... É biju. Tá na moda, né? Obrigada, Marcos. Ai, gente. Meu nariz eu nem tenho vontade de mudar nada aqui, não. Porque... Primeiro que eu morro mesmo de mexer no meu nariz. Sim. Se ficasse assim, era bonitinho, né? Mas não, não vou mexer, não. Namoraria. Tranquilo. 24 anos, de boa. Sossegado. Tá linda, chique. Obrigada. Tô chique demais da conta. Uma gérrima com essa roupa. Ai, gente. Depois eu vou levantar e mostrar pra vocês o look. Ou não. Ai, não sei. Acho que não. Aqui não tem nada demais. Nenhum rapaz de 22. Ah, também. Vem. Vem que tem. Casaria com um Cuclode. Que que é isso? Que isso? Que isso? Não sei. Que isso? Está casada? Não. Não estou. Não estou. Tenho WhatsApp, gata? Tenho. Porque você é linda. Fabrício, eu gosto de você e da Nani. Eu quero ver vocês na paz. Amém. Fala isso pra ela, que ela vai te bloquear. Com 500 mil seguidores. Aonde? Já bateu 500? Tem 48 anos. Opa, partiu, então. 48, 24 e 22. Estou anotando aqui. Você casaria com o inglês da Inglaterra? Casaria se ele conseguisse falar a minha língua. Porque eu não sei falar inglês, não. Obrigada, Zidane. Tenho um OnlyFans, sim. Só que eu não estou postando diretão, gente. Porque ainda estou com cicatriz. Se eu for postar, eu vou tentar tapar essa cicatriz. Porque está bem vermelhinha. Você, seu estimado marido, vem trabalhar aqui em Dubai? Marido, não sei. Porque eu não tenho. Mas eu vou trabalhar em Dubai, sim. Imagina trabalhar em Dubai, gente. Que chique. 49. Dole uma. Gente, assim. Na verdade, gente, idade não importa. Tá? A idade não importa. O que importa é se a pessoa gosta da gente. Né? A idade não tem nada a ver. Acho que a única coisa que é de menor, não. Mas 18 pra cima, passo pra dentro. Porto de galinhas. Dizem que é muito gostoso aí, né? Mas aí mora no Brasil. Ah, entendi. Ah, então, sim. Aí é de boa, né? Mais fácil. Gente, vocês me pedem pra passar a conta do Unifans? Que é Fabrícia Bernardino. Só que eu não sei se vocês vão conseguir... Ficar satisfeitos lá. José Lopes? Estou te vendo, sim. Tô aqui, ó. Tô só de olho. Fala duas línguas. Que línguas é essa? 54. Também. Seu ex-marido não rastreia seus seguidores? Claro que não, gente. Jamais. Sei como. Sou do interior de São Paulo, gente. Não, gente. Tô indo embora hoje. Hoje já vou. Obrigada, José. Ai, gente. Minha cidade é bem pequenininha, bem simples, bem humilde, bem quietinha assim, bem de boa. Não sei se vocês iam gostar de conhecer, então. O que me deixa mais empolgada? Ver meu filho quase andando. Nossa, isso me deixa muito empolgada. Mesmo tempo que eu fico preocupada, eu fico empolgada. Porque eu não vejo a hora. Acho que é a coisa que mais fica empolgada. 28 anos carinhoso, carente. Gente. Gente, sério. Nossa. Tô me sentindo naquele programa da Eliana. Beijo do Santos. Ficaria comigo para conhecer. Já, assim, é uma coisa que eu quero dizer. Oi, Henrique. Manda pix o quê? Tá doido? Manda pix não, meu filho. Porque, ó, se você mandar pix, minha irmã vai fazer um vídeo lá falando que eu não mandei o pix pra minha mãe. Ai, senhor, mano. Ai, gente, se a gente for expor tudo aqui, né? Será que eu vou ter que expor extrato da conta? Tudo. Chato, né? Vamos ter uns filhos juntos. Vamos ter uns filhos juntos? Vamos. Quero ter uma menininha agora. Boa noite, Liliana. Parabéns pela beleza. Tô obrigada, Claudio. Gabriel, não vou ficar na casa da minha irmã. Hoje eu vou embora já, tá? Oi, Elton. Seja bem-vindo no meu canal. Quero ser seu ursinho. Vem, então, Lucas, ser meu ursinho. Não estão unidas. Na verdade, assim, gente, unidas nunca fomos, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês. Ela sempre cuidou da vida dela, sempre seguiu a vida dela. Ela sempre aproveitou, curtiu, sempre fez o que ela sempre quis fazer, né? Eu acho que união é muito mais que isso, né? Ela só veio visitar a gente aqui. Porque ela não para na casa. Ela sempre sai, sempre viaja, entendeu? Então, é assim. Não para. Então, eu quase não vejo ela. Eu vi ela ontem, só. E foi o suficiente pra ela vir aqui, bater boca aqui e tal. Sim, sim. Quando eu chegar em casa, vou botar mais de boa pra gravar. Seu canal, você consegue manter um vídeo por semana? Eu consigo prometer, gente. Gente, eu já cheguei a postar vídeo todos os dias. Só que, como ultimamente eu tô... Não consigo gravar, porque eu fico com meu filho e tal. Aí fica meio complicado eu prometer. Mas eu acho que um vídeo por semana, acho que dá. 23? Já é. Opa! Se Deus quiser. Amei, Jesus! Amei, Jesus! Se eu for pro BBB... Nossa, gente. Se eu for pro BBB, eu tô rascada. Porque daí o povo vai fazer mutirão pra me tirar de lá. Porque vocês já sabem, né? Negócio, como você tá ou como você tá vestido? Eu tô com o vestido preto. Amém, Jesus! Vou pro BBB 23. Partiu, BBB! Opa! A Priscila tá aí? Não, gente. Ela tá lá em Itapeva. Mas eu tava falando com ela agora. Opa! Ô, servo! Ô, pai do Felipe! Vem aqui, fica com ele aqui, ó. Se não, ele vai cair e quebrar o pescoço aqui. Quer tomar banho. Nova Julieta. Aí você já exagerou, né? Você não passou... Eu não sei o que você fez. Gente, eu fiz peito. E lipo escultura. Jorge, onde você tá mandando comentário? É aqui, será? Que conselho você se daria 10 anos atrás? Boa! Um conselho que eu me daria 10 anos atrás é... Investigue a vida de quem você vai se relacionar. É uma dica que eu me daria 10 anos atrás. Nome da sua mãe? Elza. Fiz peito. Fui silicone. O resultado tá lá no meu Instagram. Não sei falar inglês, gente. Não sei. Besito. Investigo o quê? Não entendi. Unha vermelha? Bem vermelha. Boa noite, Thiago. Ai, gente. Aqui, ó. Eu prometo pra vocês que eu vou fazer uma live mostrando o resultado, tá? Claro que não tem como mostrar tudo, né, gente? Mas, pelo menos, mais ou menos dá pra vocês verem como ficou. Sou do signo de virgem. Não, gente. Nada a ver. Conheço o Rio de Janeiro. Fui cirurgia lá, gente. Só não saí, só não saí, só fiz cirurgia e fiquei na casa. Guarulhos? Mais ou menos. Não conheço, sim. Já passei por lá, mas não conheço. Cuidar de você, Cristiano. Quarenta e sete anos, hein? Tá na flor da idade. Obrigada, Jorge. Gente, eu vou fazer um vídeo com todas as minhas roupas íntimas. Virgem e Libra combina. Será? Libra é meio indeciso, hein? Virgem é muito objetivo. Será que combina? Deixa aí uma pergunta pra você responder. Seis de setembro. E você? Sou virgem. Seis de setembro? Gente, eu sou de primeiro de setembro. Minha mãe, dia três de setembro. Meu cunhado, seis de setembro. Elton, você prefere investir seu dinheiro em coisas ou experiências? Bom, eu acho que pra começo, como eu não tenho nada em coisas. Se eu tivesse coisas, eu iria investir em experiências. Mas como eu não tenho nenhum, nem outro, eu me ensino em coisas primeiro pra depois eu me ensino em experiência. Virgem com virgem combina. Eu acho que combina. Não, não vou, gente. Prometa que hoje eu tô em outra cidade. Mas amanhã eu já tô na minha cidade. É, Gabriel. Essa pergunta aqui é meio punk. Tem pergunta que é punk. Será que chega, Henrique? Quero ver. Vamos fazer um teste aí. Litoral Norte? Não. Boa noite, Júnior. Oi, João. Oi, Marcelo. Se eu olhar em você, por quê? João, eu também não sei. Eu só sei de uma coisa. Que eu não vou fazer o mesmo, porque eu não sou igual a ela. David? Eu não sei, porque eu não conheço você direito, mas... Não sei. Falar bem a verdade pra você, casamentos são uma coisa muito sincera, né? Então, acho que... Não é... Sei lá. Câncer 2 de julho. Câncer combina ou não combina? Não entendi. Minha mãe tá ali no quarto, gente. Deitada. Tá bom, Fredson? Tá ali deitadinha, quietinha. Bem bonitinha. Que agora já é tarde. Virgem com leão combina ou não? Eu acho que não. Porque leão se acha demais. E virgem é mais pé no chão. Não sei. Virgem combina com... Tô me sentindo astróloga. Eu tenho 26, Zé Hilton. É, fogo no parquinho, gente. Fogo no parquinho. O povo quer ganhar like em cima de polêmica. Mas aqui não. Sirlei. Nossa, então você é difícil. Então você é um dia o outro aniversário. Gente, olha isso aqui, gente. Olha a minha irmã que fez pra mim um chazinho. Fala pra mim que você não sou caçula, querida. Hum, docinho, ó. Realmente, gente, eu tô cansada. Tô tão cansada que a minha irmã fez um chá. Minha irmã Patrícia fez um chazinho pra mim. Chá de erva doce. Ó, gente, fala a verdade, ó. Vida de Marajá, ó. Tô com chá na mão, cobertinha. Minha mãe também tá... Eu não sei se a mãe quis um chá, Sérgio. Não sei se ela tomou chá. Mãe também tá tomando um chazinho ali. Minha mãe tá deitada, gente. Ela não gosta que grave ela, gente. Não gosta. Minha mãe não gosta nem que o nome dela esteja nessas coisas de vídeo, viu? Só pra constar aí que, tipo, minha mãe não pode nem sonhar que certas pessoas postam esses vídeos aí. Porque se ela sonhar... Olha. Eu vou ter que levar ela pra um médico pra ela tomar calmante. Porque minha mãe tá à base de Rivotril por causa dessas coisas, tá? Meu ritmo musical preferido? Funk, com certeza. Você é um leão manso, Adriana. Então, não dá certo. Essas três de família. Mas gosto muito dos Luiz e dos Luiz. E vou continuar assistindo. E isso. Continua assistindo, de boa. Porque, gente, isso... Ela faz isso hoje, mas amanhã ela tá aqui. Entendeu? Ela tá ali conversando, dando risada. É assim, entendeu? Ontem à noite ela tava aqui dando risada, se divertindo. Entendeu? Então, assim, não dá pra entender. Por isso que eu nunca expus nada. Porque se expor, no outro dia fica feio pra gente mesmo, gente. Fica falando essas coisas. Gente, a Patrícia, ela é mais séria. Ela é mais na dela. E ela vai casar, né, gente? Então, tá treinando aqui, ó. Caldo de cana, né? Tô achando que é caldo de cana. Não é caldo de cana. Chá, chá, chá de erva doce. Caldo de cana quente, gente. Que nojo. Ai, gente, vou tomar caldo de cana quente. Minha cor preferida. Rosa, preto, verde. Ai, tudo, branco. Então, Ícaro, eu fiz a cirurgia porque, assim, como vocês sabem, eu faço os vídeos aqui. Então, querendo ou não, é pra agregar aqui, né? Claro que é uma coisa que eu sempre tive um sonho de fazer. Mas, com certeza, algo que me impulsionou a fazer foi porque eu faço os vídeos aqui. Então, com certeza, é mais pra, tipo assim, melhorar mesmo. Caldo de cana que sobrou da feira, gente. Não tem feira segunda-feira, hein? É só na quinta. Domingo e sábado. Ficar famosa pro BBB. Ai, gente, fala bem a verdade. Ficar famosa é tenso. Vocês estão vendo a Juliette? O perrengue que ela tá passando? Que tá todo mundo cobrando nela? Quero isso, não. Eu quero. Ai, não quero, não. Pra gente se conhecer? Olha, gente, vou falar bem a verdade pra vocês. Eu sou meio assim. Agora, hoje em dia, a gente tem que ficar meio assim, meio nas suas casas, né? Porque a gente tá numa pandemia. Então, é bom a gente ficar bem quietinho, né? Gente, meus vídeos estão em outro canal. É a Sapequinha. Então, se vocês não estão vendo o vídeo meu aqui, é porque não tô postando aqui. É lá na Sapequinha. Não é vinho, gente. Ó, tá quentinho, ó. Por um momento, com qualquer pessoa do mundo, quem você escolheria? E sobre o que vocês ralariam? Tem que ser alguma pessoa física? Porque, assim, se eu pudesse conversar por um momento, com qualquer pessoa no mundo, quem você escolheria? E sobre o que vocês conversariam? Bom, eu acho que... Ai, gente, eu posso, assim, nossa, tem que ser uma pessoa muito sábia mesmo, sabe? Mas eu tenho muita vontade de conversar com o Padre Marcelo Rossi. Verdade, gente. Meu sonho é conhecer ele. E eu não sou católica, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito também. E, assim, é o meu sonho conhecer ele. Não sei porquê. Eu sempre olhei ele, assim, e falei, esse cara aí, ele é de Deus. Então, assim, é uma pessoa que eu sempre quis com vontade de conversar. E, assim, trocar uma ideia, sabe? Assim, falar, escutar ele, ouvir conselhos, essas coisas. É, fama é complicado, porque você tem que dar satisfação de tudo. Então, pense que agora está maior ainda, Frederico. Não dê risada, gente. É sério. Padre Marcelo Rossi, tem vontade. Gente, toda vez que eu escuto aquela música dele, eu choro, horrores. Eu morro de chorar. Gente, sério. Mas eu não estou vacinada, não, viu? Eu não estou vacinada. Gente, eu não posso nem sonhar de pegar esse negócio, porque eu não posso nem sonhar de passar para o meu filho, para a minha mãe. Não posso. Que Alexandre Frota. Não tenho vontade de conhecer o Alexandre Frota, não. Não mesmo. só o que de bengar, é. Estou brincando. Ai, gente, mas que santo que eu estou aqui com receita. Funk, mas essas vezes você dançando, tem algumas que você dança um pouquinho mais, assiste o vídeo inteiro de você dançando. Gente, eu estou dura, dura, dura para dançar, porque faz tempo, desde que eu engravidei, eu não sei mais o que é dançar funk, que não sei mais. Aí, eu tive ele e tudo. Você acha que eu tenho tempo, meu filho, para ficar dançando? Não tenho, não. Tenho vontade de conhecer Belo Horizonte, tudo quanto é lugar, gente. Sobre a alta do dólar. É bom, não é? Depende. É do interior. Jango, meu Deus do céu, o pressaísmo, e essa você vai bloquear eu, então? Não são para quem? Não, Carlos, é que a gente está falando aqui de pessoas famosas. Quem tem fama, acaba tendo que dar satisfação, porque a gente está falando da Juliette, que ela está passando um perrengue, porque ela tem que dar satisfação. Por que ela não está gravando as stories? David, olha, meu, eu estou começando a acreditar que você realmente está interessado. Não consigo ver essa banda mais claramente. Talvez, pode ser que sim, Frederico. Gosto desses filmes, desses dois jeitos aí, Francisco. É um, para tirar ideias para os meus vídeos, e eu gosto de filme de comédia, de suspense, terror, e principalmente investigativo de crime. Adoro. Julio, eu sumi, porque está meio corrido. Eu fiz uma cirurgia. Na verdade, eu estou sumida já antes de fazer cirurgia. Porque, assim, gente, eu estou ficando com meu filho sozinha e eu não consigo, não consigo, gente, arrumar um tempo, sabe? Porque quando eu ligo para gravar, ele acorda. Aí, eu não consigo terminar de gravar. E eu também não consigo largar ele lá chorando, né? É, João, isso aí, verdade. Nada dessas coisas, que não... Deus não se agrada com essas coisas, não. Daniel, pensar em ser modelo, acho que já é, assim, depende de que modelo que você está falando, né? Tem diversos tipos de modelo. Mas, eu confesso para vocês que já, já pensei sim. Assim, só que, assim, como eu sou do interior, não aparecem muitas oportunidades, né? Infelizmente. Na verdade, gente, para você ser modelo, você precisa ter QI, né? Quem indique. Então, eu não tenho, então, não tem como. Oi, Júlia, eu respondi você, tá vendo? Me segue lá no Instagram, me chama para conversar. Está mudando você, demais. Marcos, não é isso, Marcos. Não fala assim, Marcos. Marcos, seu nome é o nome do meu irmão, sabia? Não fala. Não fala as coisas que vocês não sabem, gente. Não fala as coisas que vocês não sabem. Zidane, eu não gosto de sair. Falar bem a verdade para você, eu gosto da minha casa. Nossa, eu amo ficar em casa. Quando eu saio, eu saio. Mas, quando eu fico, nossa, eu amo ficar na minha casa, assim, não sou daquela que faz questão, tipo, tem que sair todos os dias. Não, eu amo ficar na minha casa, sabe assim, ainda mais se minha casa estiver limpinha, então, melhor ainda. Francisco, eu gosto muito de filme assim, você não tem noção. Adoro. Marcos, é só você procurar lá, Fabrícia Bernardino. Então, Ícaro, eu quero um dia ir para São Paulo, para fazer fotos, mas me indica um fotógrafo bom, bom que eu diga assim, que não cobre muito caro, mas assim, que seja bom que eu diga assim, que saiba editar, que saiba tirar, ter ideias legais para tirar foto, lugares legais. Oi, Júlio, obrigada, obrigada. Está acabando, o caldinho de cana aqui está acabando. bom para acalmar os nervos. Então, David, não tem como passar o WhatsApp aqui, né? Ó, o que você acha? Manda um direct lá no meu Instagram, tá bom? Não, Henrique, quem me dera, viu? Quem me dera. Sim, Daniel, só tem cinco vídeos lá, mas é porque eu, como disse, não estou forçando muito por causa da cirurgia, gente, que eu estou me recuperando ainda. É caldo de cana, gente. Chá de boldo, não é chá de boldo, é chá de erva doce. Frase da noite, a vida, ela é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente até suceder o sucesso. Jaime, você é muito esperto, inteligente. Gostei, olha, eu não gaguejei, hein? Eu gosto de mulher caseira, eu sou de boiça. Nossa, eu sou muito caseira, gente, sério. Eu não dou certo com gente roeira, não dá certo. Eu gosto de pessoas que gostam de ficar na casa, que gostam de curtir a casa, uma pipoquinha, assistir um filminho ali, quentinha, abraçadinha, agarradinha, eu sou assim. Henrique, não é que o YouTube paga pouco, gente, é que o YouTube, ele é rígido. Então, assim, para ele poder monetizar um vídeo, ele analisa muito bem esse vídeo. Então, assim, às vezes, o que acontece? às vezes não monetizar. Então, às vezes a gente posta um vídeo aqui e a gente não ganha. Tipo, a gente posta, se você ver comercial, muita gente está ganhando, mas se não, não tem. Então, Daniel, na verdade, é, não sei se você reparou que eu tenho vários canais. É por quê? Justamente por causa disso, porque eles tiram a monetização, aí eu faço o outro, entendeu? Não para, porque, ah, porque tem que ficar só monetizado, não, tanto que eu postei vídeos até sem monetizar, mas é porque, para eu não perder, para vocês não se perder, tipo assim, ficar sem nada para assistir, entendeu? então, Ricardo, pode ser mesmo, mas só se for nos Estados Unidos, porque aqui não ganha não. o Bernardo, fala isso não, Bernardo, é exatamente isso, Daniel, não, 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 Bernardo, você não sabe o que está falando, verdade, você não sabe o que está falando, ai, 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 os comerciais, assistindo os comerciais, porque, gente, primeiro que não tem porque eu pedir para vocês assistir o comercial, porque, eu acho chato isso, sabe, eu acho assim que vocês vão assistir o que vocês querem, não tem porque eu ficar mandando, Oi, Henrique, nossa, um milhão de seguidores, 10 mil, bom, eu acho que isso não é uma regra, mas, se for, Elton, você me encontra, aqui, no canal da Fafreitas, Igor, ó, só vou falar uma coisa para você, não acredito em nada do que está falando lá naquele vídeo, tá, nada, tudo mentira, tudo uma grande mentira, pessoa aqui, da cuca não bate bem, a pessoa precisa passar no psicólogo, entendeu, não é de hoje, já é de faz tempo, a pessoa veio de fora, a pessoa veio de fora, tá carente, tá sozinha, tá precisando de um aconchego, e, infelizmente, não tem como, minha mãe também ficar, é, dando piruleta para, não tem como, porque minha mãe está, um problema muito maior que isso, para se preocupar, amém, gente, não vai não, Ezequiel, não vai não, gente, eu tenho vários talentos, eu sei tocar, violino, eu sei tocar, clarinete, órgão, sei tocar, bateria, o que mais, acho que só, sabe, Paulo, sabe sim, biotipos, também casa comigo, Frederico, você da onde, BH, hum, legal, gente, não é questão de conversar, gente, questão, é que a pessoa, a Nani, ela precisa, gente, de psicólogo, ela precisa de uma psicóloga, psicóloga, conversar com alguém, porque assim, eu passo no psicólogo, porque, por vários motivos, N motivos, e eu já falei para ela, passe, você, isso não é errado, gente, do mesmo jeito, tem médico para o coração, médico para o olho, médico para a boca, médico para o peito, para tudo, corpo, tem médico para a cabeça, quem é psicóloga, aí está me entendendo, o que eu estou falando, existe médico para tudo, e tem um médico, que as pessoas, completamente, esquecem, que é o médico da cabeça, que é o que? Que é o psicólogo, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai conversar com você, ele vai mostrar para você, que as pessoas, são outras pessoas, entendeu? Cada pessoa, faz o que ela quiser, bem entendendo a vida, certo? Ninguém tem que obrigar, ninguém vai fazer isso, obrigada, Jorge, 777, bye bye, a Nani é casada, mas ela não está com o marido dela aqui não, ela está com o marido dela lá no Japão, gente, eu vou mostrar para vocês, ai gente, tá? Preciso pôr minha cinta, não gente, eu não, não estou separando de ninguém não, eu já separei faz tempo já, eu estou faz hora, separada, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a minha mãe é uma coisa, o que ela fez para mim é outra coisa, o que ela fez para minha mãe ontem, não tem nome, entendeu? Não tem, não tem nada a ver, o que ela falou ontem para minha mãe, ou seja, ou melhor, o que ela sempre falou a vida inteira para minha mãe, que ela nunca quis ter mãe pobre, que ela nunca quis ter mãe que fosse perralé, essas coisas assim, ela não, essas coisas ela não vai falar, mas são coisas que a minha mãe guardou, então assim, guarda e guardou, e eu guardo também, e todo mundo guarda, ninguém esquece, ninguém tem amnésia aqui, só que essas coisas, ela não lembra, entendeu? Ela não lembra, só que isso não interfere no que ela me ajudou, porém, ela me ajudou um certo tempo, porque depois não ajudou mais, vocês podem ver, mas eu sou sempre grata a ela, tanto que ela fez até eu não ajudar outras pessoas aqui no canal, no YouTube, falando mal de outras YouTubers, para eu não poder ajudar, e quando essas pessoas vieram me pedir ajuda, ela fez eu falar que não, e é isso, ela tinha senha de tudo, gente, meu, não tinha, não tem essa não, eu confiei 100% nela, ela tinha senha de tudo, de tudo, entendeu? Isso não me interfere em nada, isso não interfere, mas isso não tem a ver, a gente tem que saber separar os assuntos, certo? Assunto, igual quando você está em uma empresa, você entrou naquela empresa, você é uma pessoa, você saiu, é sua família, o que você passou dentro da sua casa, você não leva dentro da sua empresa, onde você trabalha, e eu considerava, eu considero o que ela fez para mim, como se fosse um, algo de uma empresa, porque eu ajudei pessoas, que também não são irmã, minhas amigas, e se hoje amanhã, essas...